Ai, 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 ai Novinha, tu me seduz Quero ficar na boca, na chota, no tu Quero ficar na boca, na chota, no tu Novinha, tu me seduz Eu quero fuder com triste Eu quero fuder com triste Novinha, tu me seduz Sou safada pra caralho, gosto muito de um filho Novinha, tu me seduz Novinha, tu me seduz Novinha, tu me seduz Ai, 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 ai Eu quero o fluido com três, novinha tu me seduz Oh safada pra caralho, basto um velho de um piru Ai, 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 ui, ai, 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 ui, ai, ai, ai Novinha tu me seduz Ai, 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 ui, ai, 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 ui, ai, ai ui Novinha tu me seduz Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Ai, 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 ui, ui Novinha tu me seduz